Olá a todos, sejam bem-vindos em mais uma edição do ADEC TV. Eu sou a Carol Sattler e que a paz de Cristo esteja sobre a vida de todos vocês. E hoje o nosso Viva Voz, nossa revista eletrônica está abrindo uma série especial para tratarmos de um assunto muito importante e urgente, que são as missões. E para falar sobre missões, ninguém melhor do que o nosso convidado de hoje, que é o pastor Wellington da Silveira, nosso segundo vice-presidente do Campo de Caratinga, pastor lá no bairro Esplanada e também o nosso diretor do departamento de missões. Sejam bem-vindos aos estúdios da ADEC. Pastor, muito bom ter o senhor aqui, para podermos falar sobre esse assunto, missões. Primeiramente a paz do senhor, Carol, a paz do senhor a todos os ouvintes do ADEC TV e dizer que é uma honra estar aqui com vocês falando desse assunto tão importante e as missões. Obrigado pelo convite. Pastor, nós que agradecemos. A gente sabe que o senhor tem alguns anos que está à frente desse departamento de missões aqui da Assembleia de Deus Caratinga. Já trabalhei diretamente com o senhor na época dos semeadores e missões sempre foi um assunto muito importante e muito urgente, né pastor? E o senhor voltou há pouco tempo de uma viagem missionária ao estado do Amazonas. E é disso que nós queremos falar um pouquinho, das missões e também dessa viagem. Vão ser um especial, né? São três programas, pastor, que eles estão preparando. Muito legal. E para começar a nossa pergunta, o senhor é um jovem pastor. E quando foi que o senhor entendeu? Quando foi que o senhor entendeu esse chamado para pastorear? Que a gente sabe que é nato. Na verdade, eu não sou tão jovem pastor mais, né? Eu já tenho 40 anos. Tenho dois filhos já. Um já vai fazer 18 anos. Mas eu me envolvi muito cedo na obra de Deus, embora eu sempre quis fugir. Eu sou filho de pastor, como todos já sabem, né? Sou filho de pastor João Batista da Silveira. E quando me casei, isso em dezembro de 2001, eu quis me afastar, né? De perto do meu pai, fui congregar num outro bairro, lá no bairro Limoeiro. E aí, essa questão de quando você descobre, ou quando você descobriu a questão do chamado pastoral, isso é muito relativo, vai de pessoas para pessoas. No meu caso, eu sempre quis fugir, né? Mas à medida que a gente vai se envolvendo, eu fui me envolvendo com o trabalho, me envolvendo com a igreja, com os trabalhos da igreja. E quando eu assustei, eu já estava dirigindo a primeira congregação. Isso no ano de 2009. E aí, daí pra cá, não teve jeito mais. Tive que ficar, né? Em tempo integral pela igreja. Mas, eu diria, assim, que na grande maioria das vezes, pelo que a gente conversa com os colegas, quando você assusta, você já está envolvido, né? Muito envolvido na obra de Deus, e acaba assumindo as primeiras congregações, os primeiros departamentos da igreja. E aí, a gente vai, acaba que vai tomando gosto, né? Mas não houve aquela questão assim, não, eu tenho convicção, eu quero isso pra mim. Porque, na verdade, eu nunca me interessei em ficar em tempo integral. Mas aprovo Deus, pela graça e misericórdia dele nos chamar, nós fomos alcançados por essa chamada, por esse Ministério Pastoral, e estamos aí. E, pastor, esse Ministério Pastoral, sua chamada pra pastorear, ela está entrelaçada com a sua chamada missionária? Sim, hoje eu diria que sim. Aliás, eu até me envolvi com missões bem antes do pastoreio, né? Quando eu comecei a pastorear, eu já estava muito envolvido com a obra missionária. E, embora eu tenha uma convicção de que todo pastor deva ser um missionário, né? Todo crente deva ser um missionário. Existem chamados específicos, a gente sabe disso. Mas, todo, inclusive, há um jargão aí, no meio, né, missionário, eu não sei de quem é a frase, mas que se diz que cada coração que tem Jesus é um missionário, e cada coração sem Jesus é um campo missionário. Então, ou seja, a realidade do trabalho missionário é uma obrigação de todos, é uma ordem dada por Jesus, e que todo crente deva cumprir essa ordem. Mas, em relação ao chamado específico, eu tenho convicção de que meu chamado pastoral ele é atrelado, sim, ao chamado missionário. Tenho essa convicção. E, dando continuidade, aqui, né, estava entrelaçado, mas como o senhor fez para trilhar esses dois caminhos? Eu acho que aqui a pergunta é como conciliar esses dois caminhos. É. Na verdade, assim, não tem sido fácil, né? Eu estou pastoreando uma regional, que é a regional do bairro Esplanada. Lá nós temos nove congregações. Eu tenho Santa Ceia todos os domingos pela manhã. Eu tenho Santa Ceia todas as quartas, feiras à noite. Eu tenho o culto da palavra dia de terça, que eu não abro mão, né, sou eu que ministro toda terça. Alguns domingos eu prefiro ministrar também na igreja. Não tem sido fácil, né? Mas eu vou me ajeitando os meus compromissos. Eu falo todos os sábados, nas regionais, né? Falo em dois horários. Falo de 16 às 18, depois de 19 às 21. Não tem sido fácil. Mas Deus tem nos dado graça, nos dado sabedoria. E pra gente tentar conciliar tanto o Ministério Pastoral, quanto também é a chamada missionária, né? E podermos realizar esse trabalho diante dos grandes desafios que a gente tem. Mas estamos aí tentando fazer o máximo que a gente pode, dentro das nossas limitações, pra que o trabalho seja feito. E, pastor, dando continuidade aqui, daqui a pouco a gente vai entrar realmente em missões. Quando foi que o senhor assumiu a Secretaria de Missões, o projeto Semeadores? O que me antecedeu, né? Na diretoria do Departamento de Missões, que era o pastor João Batista de Freitas, ele ficou, me parece que, até o mês de outubro, novembro de 2016. Não me foge a memória. E em dezembro de 2016, eu fui convidado pelo pastor presidente, que era o pastor Ari, pastor Eliseu, que era o pastor do Tempo Central, e estava muito envolvido já na questão da liderança, né? do ministério, e eles me convidaram pra que eu começasse já a fazer o trabalho, e eu viria a tomar posse no mês seguinte, foi o mês de janeiro de 2017. Mas eu comecei em dezembro de 2017, vai fazer agora, aliás, dezembro de 2016, né? Vai fazer cinco anos agora, em dezembro, que eu assumi, e desde então eu venho tanto pastoreando, quanto fazendo o trabalho à frente do projeto dos semeadores, que é o nosso projeto de missões. Eu estava ainda na regional do Iapu, quando eu assumi, né? Regional do Iapu era uma regional com 12 congregações, e eu pastoreava lá nesse período, e assumi, e ainda fiquei lá um ano, pastoreando a regional do Iapu, vindo todos os dias aqui para Caratinga, Caratinga, mas agora em dezembro completa-se já cinco anos. Cinco anos. Nós fizemos os semeadores de 2017 e 2018, né? Sim, sim, sim. É, realmente, foi mesmo. Passa rápido, né? Passa muito rápido, cinco anos. Atualmente, quais são os principais projetos desenvolvidos pelos semeadores? Hoje o projeto de semeadores, nós estamos em quatro estados brasileiros, né? Nós temos 11 missionários aqui no estado de Minas, nós temos seis missionários no estado do Ceará, temos seis missionários no estado do Amazonas, temos dois missionários no estado de Roraima, temos sete missionários no Peru, temos doze missionários na Venezuela, temos dezessete missionários em Cuba, temos catorze missionários na Índia, temos um missionário no Camboja, e temos ainda cinco missionários em Guiné-Bissau, e quatro missionários na Ucrânia, são os principais projetos que nós temos, além de projetos sociais, que o projeto de semeadores vem desenvolvendo, projeto social, por exemplo, com criança, no projeto 414, lá no Peru, inclusive liderado pelo missionário pastor Elias Alves, nós temos ainda um projeto com crianças, que é um projeto social também em Guiné-Bissau, e temos aqui o recanto dos idosos, onde os semeadores apoiam já há bastante tempo, temos também o desafio Euxadá em Domodesto, e esses são os principais projetos que os semeadores hoje estão atuando, além de ter assumido o projeto de geração esté, que infelizmente com a pandemia, nós tínhamos a inauguração, ou melhor, a reinauguração, no novo local, dia 23 de março de 2020, foi no ano passado, acabou que a Secretaria de Missões assumiu também o projeto de geração esté, mas aí veio a pandemia, e a gente não inaugurou naquela época, ou melhor, não reinauguramos, e estamos aguardando agora para a gente recomeçar todas as atividades do projeto de geração esté. E quando recomeçar, nós vamos fazer um programa lá, para vocês verem tanto que esse projeto é abençoado, não é pastor? Sim, sim. Quais foram as viagens missionárias mais marcantes na história do senhor? O senhor já fez algumas, eu sei. Já fiz algumas. Eu diria que não existe uma mais marcante do que a outra, sabe? Eu acho que todas são muito importantes, e claro, cada uma dessas viagens tem as suas características. E suas dificuldades. Suas dificuldades, os seus desafios, cada viagem dessa, ou cada local, é uma cultura diferente, mas eu não consigo dizer qual a que mais me marcou, ou a mais importante. Eu vou responder, de fato, que todas são muito importantes, e que cada uma delas traz uma experiência diferente para a vida da gente. Mas tem um lugar, assim, que ali a necessidade estava, assim, o meio de vida, a necessidade ali, era pior. Bom, vamos tentar esclarecer melhor isso. O que acontece? A obra missionária, ela não é feita somente em lugares carentes. Carentes. Tanto a alma do rico, do europeu, do americano, quanto a alma do africano, do cubano, elas têm o mesmo valor, como a nossa também tem o mesmo valor. A grande diferença é que, como nós estamos num país, que é um país subdesenvolvido, com a moeda fraca, diante das moedas mais fortes, que é o euro, né, e também o dólar. Então, o que acontece? A gente acaba que opta por investirmos em locais onde a nossa moeda é mais forte. Sim. Então, acaba que a gente opta por investir em locais onde você tem condições de fazer mais quantidade, com um valor um pouco menor. Então, assim, nós temos um grande desafio, por exemplo, que é Guiné-Bissau, que é um dos países mais pobres do mundo. Eu estive lá em 2017, com ines dificuldades. Para você ter uma ideia, a capital de Guiné, em 2017, tinha aproximadamente 500 mil habitantes, cerca de 70% da capital não tinha energia elétrica, né? E aí vem a questão de saneamento básico, aí vem muitas doenças com isso. E o país, uma crise política sem precedentes. Então, é a carência muito grande, né? Eu diria que fora, nos países que a gente tem trabalhos, a não ser no Brasil, eu diria que Guiné-Bissau é um grande desafio, Cuba é um grande desafio, eu estive lá, também visitando as nossas 17 famílias de missionários cubanos, que também têm as suas dificuldades, principalmente, pelo regime político que vivem, né? Agora, eu chamo a atenção, por exemplo, para a Venezuela, que vive uma crise sem precedentes. Nós tivemos lá em 2019, iniciamos um projeto missionário na Venezuela, e é um país que, por exemplo, já chegou a ter a melhor economia da América Latina. Realmente, é verdade. Hoje está vivendo a situação que está vivendo. Então, assim, cada local, Carol, tem as suas dificuldades, os seus desafios, né? Por isso que, quando me perguntam qual a viagem que mais chamou a atenção, e tal, eu digo que todas elas me chamam muito a atenção, e cada uma delas com as suas particularidades. Realmente. pastor, e o que nós, como igreja, podemos fazer para envolvermos mais nesta causa? Sei que tem várias coisas. Eu diria, assim, que a grande responsabilidade está mais sobre nós, os líderes, né? Porque a igreja, ela acaba que é o reflexo, o retrato da sua liderança, né? A gente não pode se acomodar. O campo de Caratinga hoje tem um excelente trabalho missionário, é um dos campos no Estado que mais investem em missões, mas a gente pode fazer muita coisa ainda, Carol. Muita coisa. E eu penso que o que a igreja pode fazer, o que a igreja tem que fazer a mais? Primeiro, falar mais sobre o trabalho missionário, divulgar mais, mostrar mais, mostrar a necessidade, porque às vezes nós nos preocupamos com coisa que talvez Jesus não está tão preocupado, né? A gente está preocupado com o templo, estrutura física, né? A gente está preocupado com beleza, e eu penso que esse não é o foco principal do Evangelho. Esquecendo as almas. O foco principal do Evangelho são pessoas, são vidas. Quando você lê a Bíblia Sagrada, especialmente os Evangelhos, você vê Jesus sendo atraído por multidões que estão sofrendo, por pessoas que estão sofrendo. Diversos textos bíblicos, você vai encontrar Jesus dizendo assim, imovido de íntima compaixão. Então, assim, tem hora que eu fico pensando assim, será que se Jesus estivesse hoje nas nossas igrejas, nas nossas cidades, será que ele seria atraído pelas mesmas coisas que a gente é atraído? Eu acho que não. Aliás, eu tenho certeza que não. Então, assim, o que eu penso? Resumindo, eu penso que a igreja precisa se envolver mais, precisa saber mais, precisa ser orientada, precisa ser ensinada, precisa ser divulgado o trabalho, falando da necessidade da obra missionária, para que a gente consiga fazer mais. Isso é muito importante, porque todo lugar tem uma obra missionária, que passou no próprio... É, aquilo que eu disse no início, cada coração com Jesus é um missionário, cada coração sem Jesus é um campo missionário. Aqui o senhor já até falou um pouquinho, mas só para detalhar mais, como o senhor organiza o seu tempo para dar para cumprir todos os seus... os seus serviços, os seus oficiais. E aí, afinal, o senhor é pastor de uma grande igreja, é diretor de missões, é pai de família. Como organizar para cumprir todo esse papel? É. Qual que é o segredo, pastor? É o desafio, né? Primeiro que exige da gente, muito tempo, exige da gente dedicação em todas as funções, o pastoreio, a diretoria, como segundo vice-presidente, também como diretor do departamento de missões, tem esses desafios. E claro, o desafio maior, que é o da família. Que é o da família. O que eu procuro fazer? Eu procuro, o tempo que eu consigo para com a família, eu procuro utilizá-lo de maneira de qualidade, sabe? Um tempo de qualidade para bater papo, para sorrir, para sair, dar uma volta. Eu durmo muito tarde, meu pessoal dorme tarde, então é o momento que a gente tem para rir, contar alguma coisa, assistir alguma coisa junto, né? Então eu tento me organizar dessa forma, sabe? É um desafio, né? A gente sabe que é. Eu praticamente tenho compromisso todas as noites, né? E aí eu tiro uma ou duas noites na semana para tentar ficar em casa, aí aparecem as necessidades do rebanho em si, né? Que são necessidades que aparecem de uma hora para outra, uma visita a uma família, alguém que faleceu, uma assistência para uma família enlutada, né? Que surge, mesmo que você programe, isso aparece, né? Principalmente no dia a dia do pastor. Além do mais, eu trabalho durante o dia no escritório, né? Estou aqui todos os dias no escritório da nossa querida ADEC Caratim, né? Vai adaptando, né, pastor? A gente vai adaptando e Deus vai movendo. Eu até ouvi uma certa vez uma pessoa dizer o seguinte, quer alguma coisa bem feita e em tempo hábil de alguém ocupado para fazer. Parece paradoxal, mas não é. Não é. É, vai resolver rápido. Todas as vezes que eu dei alguma coisa para alguém que estava desocupado na igreja de tempos que ele estava sem fazer nada, você dá alguma coisa para ele fazer, ele não dá conta. Ou ele nem pega para fazer. Ele tem até capacidade e tudo, mas ele acaba não pegando. E todas as vezes que a gente procura alguém que está ocupado e ele acaba se organizando e pegando, ele acaba dando conta. Sabe, é claro que a gente não vai extrapolar, né? Eu estou com 40 anos, vai chegar o momento que eu vou ter que optar por uma ou duas coisas apenas, mas a gente está aí e Deus está aí nos abençoar. O que me alegra, Carol, é às vezes olhar e ver o resultado, sabe? Ver o resultado tanto no departamento de missões, ver o resultado na igreja. Nós vivemos o céu, sabe? Na nossa igreja, na nossa regional. Nós batizamos 30 crentes na pandemia agora. Muito bom. A nossa igreja, não é nem o nosso campo, a nossa igreja batizou 30 crentes, 30 pessoas na pandemia. Então isso é muito bom. Ver o resultado. Ver o resultado. Você ter um culto da palavra. É aquilo que você está buscando. É, você ter um culto da palavra lotado com a igreja toda participando, sabe? Isso nos encoraja cada vez mais. A gente sabe dos desafios, né? Mas, Deus tem nos dado graça, dado sabedoria, a gente tem ido. Né? E estamos aí realizando a obra do Senhor até quando Deus permitir e até enquanto a nossa diretoria permitir o nosso pastor presidente, o pastor Eliseu, né? Juntamente também com o pastor Saulo, que é o nosso primeiro vice-presidente. E pessoal, nós vamos continuar essa conversa com o pastor Welton. Daqui a pouquinho, nós vamos para um breve intervalo e na volta, aí nós vamos falar mais sobre missões. Não saiam daí! Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. A CIDADE NO BRASIL Estamos de volta agora no segundo bloco, dando continuidade à nossa entrevista com o pastor Welton. Pastor Welton, antes da gente entrar no assunto missões e falar também dessa última viagem missionária do Senhor, eu quero perguntar da sua família. Nós falamos da família na última pergunta do primeiro bloco. Como a sua família vê o seu envolvimento com a obra missionária? Como eles recebem isso? Na verdade, o seguinte, eles são termômetro. Eu digo que a mulher é um ponto de equilíbrio da gente. O que acontece, Carol? A minha família é a minha base, é o meu porto seguro. E eu fui presenteado por Deus, na verdade, com a pessoa que eu me casei, que é com a Márcia. Fui presenteado por Deus com os filhos que eu tenho. Eles apoiam 100% o meu trabalho. Claro, sempre tem a falta, principalmente nas viagens que eu acabo ficando alguns dias fora. Eu acabo ficando finais de semana fora, sábados especialmente. Mas eu tenho o apoio deles. Isso é muito importante. Eu tenho para mim que a única coisa que me impediria de fazer uma das coisas que eu tenho, uma das funções que eu ocupo, seria se isso estivesse roubando o meu tempo com a minha família ou pelo menos prejudicando a minha família. E se eles não me apoiassem? Seria a única coisa hoje, claro, abaixo de Deus, abaixo da nossa diretoria que não permitisse, mas fora isso, se a família continuar do jeito que eles têm me apoiado, eu vou continuar trabalhando. Então eu tenho o apoio deles. Sabe o que é você estar longe de casa 12 dias, 18 dias, como eu já fiquei, 30 dias, como eu já fiquei. Às vezes a comunicação é ruim, não tem como. A comunicação é muito ruim. Mas sabe quando você está esses dias fora de casa que você recebe uma ligação da esposa, recebe uma ligação dos filhos, e a esposa diz, nós estamos orando por você, nós estamos aqui te apoiando, nós temos orgulho de você, e tudo. Isso enche o coração da gente, de ânimo, de coragem. Isso te impulsiona. Na verdade, eu estava, dessa última vez, inclusive, lá num local bem remoto, mesmo, no interior do estado do Amazonas, e foi exatamente isso que aconteceu. Eu vi uma mensagem da esposa e tudo, inclusive ela publicou nas redes sociais, e aí eu falei, poxa vida, isso dá um ânimo, é uma, sabe, uma gasolina a mais. Então eu tenho o apoio deles, e eu agradeço, inclusive, a minha esposa, a Márcia, o João, a Thalita, pelo apoio de sempre. Eles são fundamentais para que eu possa continuar realizando a obra missionária, e também exercendo o Ministério Pastoral. É o combustível, né, pastor? É o meu combustível, né? E, pastor, então vamos falar um pouquinho sobre essa última viagem no interior do Amazonas. Eu conheço, eu conheço o estado do Amazonas, conheço assim Manaus, minha cunhadinha de lá, mas eu conheço a parte boa, né, pastor? Eu vou só na capital, só a parte boa. A parte boa que eu falo, assim, não que a outra parte seja ruim, mas onde a gente... Então, as coisas são mais fáceis, tem uma infraestrutura, tal. E, né, e antes da gente entrar nesse assunto dessa última viagem, não deixem de acompanhar esses três programas, esse especial, que vai mostrar muitas imagens, muitas coisas dessa última viagem missionária do pastor Wely. Pastor, eu sei que nesse programa vão mostrar cenas inéditas, muitas coisas legais, mas, essa foi a sua primeira vez no estado do Amazonas? Não, em dois... Esse ano, antes de falar, só pra você ter uma ideia, né, esse ano eu fiz três viagens. Uma viagem ao estado do Ceará, pra troca de obreiros lá, uma viagem aqui no norte de Minas e no Vale do Jequitão, é no mês de maio, e em junho, no Amazonas. Na verdade, é a segunda viagem, em 2019, finalzinho de 2019, eu tinha um projeto pra lançar na Venezuela, e como Manaus é a única capital que tinha voo direto para Caracas, uma empresa venezuelana, e eu havia conhecido um pastor de lá, do município de Careiro da Várzea, e conhecendo esse pastor, nós entramos em contato com ele, eu fui em 2019, e ficamos uma semana no estado do Amazonas. Então, essa é a segunda viagem que eu estive lá no estado. Como é que é a parceria do projeto Semeadores com os pastores lá do Amazonas? Bom, na primeira viagem, nós deixamos lá três obreiros adotados, um obreiro adotado do município de Novos Céus, que é uma cidadezinha que tem próximo lá, e um obreiro adotado em Careiro da Várzea, que é o pastor Marcos, Marcos Silveira, e um outro obreiro adotado numa comunidadezinha por nome de Capitari, próximo a uma comunidade por nome de Gutierres, que é município de Careiro da Várzea. Então, nós iniciamos a parceria com eles, enviamos o pagamento deles todos os meses, e agora, nessa segunda viagem, nós fizemos parcerias com obreiros que estão trabalhando em comunidades ribeirinhas, comunidades indígenas, vamos começar um trabalho nas comunidades indígenas com palestras, antidrogas, palestras, falando sobre a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, e em novembro, agora, para você ter uma ideia, nós já temos lá três ou quatro semanas de palestras nessas comunidades indígenas realizadas pelo nosso representante lá, e mantidas por nós. Toda a logística, toda a infraestrutura, todo o material usado lá, os equipamentos que são usados, os projetos semeadores que levantou recursos, enviou para lá, através de ofertas das nossas igrejas, para que esse trabalho fosse realizado. Pastor, e como a gente fala de missões, às vezes as pessoas acham que você vai levar missões, você vai levar a palavra de Deus, você vai levar o Senhor, abrir igreja, e não é só isso. Você pode tratar a necessidade de cada comunidade. Sim, sim. Por exemplo, no estado do Amazonas, para você entrar em uma comunidade indígena e você ter uma aceitação melhor, você não vai chegando para lá na comunidade falando que é pastor, que quer abrir um trabalho, não. Nós visitamos algumas comunidades indígenas, por exemplo, e primeiro a gente fez um levantamento, quais eram os grandes desafios daquela região, daquela comunidade. E aí, a gente chega e oferece algum tipo de trabalho social. Nós vamos iniciar inicialmente agora com palestras antidrogas, com data show, vamos levar todo o equipamento, os palestrantes vão dar, vão ministrar essas palestras uma semana em cada comunidade indígena, porque é uma região, por exemplo, com muita facilidade a drogas, a prostituição infantil, a abusos, porque além dessas comunidades, de serem comunidades indígenas e comunidades ribeirinhas, a gente procurou fazer nessa segunda viagem contatos com regiões fronteiriças. Nós viajamos, por exemplo, para o município de Tabatinga, que é o último município praticamente no Alto do Solimões, que é o município da Tríplice fronteira entre Colômbia e Peru. Então lá está Brasil, Colômbia e Peru. E ali é uma entrada muito facilitada para entorpecentes, para drogas. Então as comunidades são vulneráveis, não tem policiamento, né? Então os adolescentes, as adolescentes ficam muito vulneráveis a todo esse tipo de coisas nociveis, que são as drogas, a prostituição, o abuso infantil e assim por diante. Então a gente chega na comunidade, oferecendo algo baseado nessas necessidades da comunidade. E o que mais me chamou atenção durante a sua passagem pelo estado da Amazônia? Especialmente nessa viagem agora, o que mais me chamou atenção são exatamente os desafios da região, né? Toda vez que eu vou em uma viagem missionária, eu acabo que sou atraído pelos desafios, porque automaticamente aquilo que te atrai te motiva a tentar solucionar ou pelo menos contribuir para que seja amenizado, né? A situação ou o problema vivido naquelas comunidades. O que mais me chamou atenção são exatamente isso. São os desafios. Primeiro que é uma questão de logística, né? Eu estava num local que da capital lá são sete e oito dias de barco. Então, a logística é muito precária, até por serem a maioria é por hidrovias. No estado do Amazonas tem sessenta e dois municípios e a grande maioria deles é o acesso é via hidrovias. Então, o que me chamou atenção é a questão logística, a questão cultural, né? Por exemplo, é muito comum a prostituição já na adolescência, na infância, abusos familiares, sabe? Muita criança, né? Você encontra famílias com sete, oito, nove crianças, você encontra adolescentes com quinze, dezesseis anos que estão casados. Então, assim, isso me chama muita atenção na região, né? E a questão do acesso, né? Facilitado às drogas, isso me chama atenção pelo fato de que a gente pode tentar fazer alguma coisa para amenizar essa situação, né? Nada mais me chama atenção, rios, mata, eu sou muito movido por pessoas, Carol, sabe? Na igreja, no pastoreio, eu gosto de gente e na obra missionária o que me atras é o sofrimento das pessoas, o que eu posso fazer? Aliás, uma filosofia de vida que eu tenho comigo é o seguinte, se você não serve para servir ninguém, eu acho que você está sendo um peso na terra, me desculpe, mas isso é o que eu penso, sabe? A gente precisa ser útil para alguém, servir, esse é o ministério de Jesus, Jesus veio para servir e prova que ele veio para servir que ele deu a sua vida em resgate de todos aqueles que creem, né? Então a gente, isso me chama atenção, toda viagem que eu vou, isso me chama atenção, sabe? Pastor, isso é servir em qualquer ramo da sua vida, você quer ser bem-sucedido, você sempre precisa ser útil. Sim, com certeza, sim, com certeza. E trazendo para o programa, para o que de fato faz sentido para a igreja, é a obra missionária, por isso a igreja existe, para fazer discípulos, para pregar, para ensinar, que na verdade é isso que Jesus para fazer, Jesus disse para fazer, em Marcos capítulo 16, Jesus disse que é para fazer isso, em Mateus 28, Jesus disse que é para fazer isso e ainda fazer discípulos, seguidores, ensinando-os a guardar tudo que ele tem falado. Quais são os projetos futuros dos semeadores em relação às ações missionárias especificamente no estado do Amazonas? Bom, eu quero até aproveitar, Carol, e dizer que essa viagem não foi apenas uma viagem no estado do Amazonas, o projeto era sairmos daqui ou foi sairmos daqui e visitarmos as comunidades ribeirinhas e comunidades indígenas do estado do Amazonas, mas a gente aproveitou e visitou também o estado de Roraima, é tanto que nessa viagem agora nós deixamos dois missionários adotados também em Roraima, que são em regiões fronteiriças, né, nós adotamos um missionário na cidade de Pacaraima, que é a última cidade do estado de Roraima, entrando já na Venezuela, e adotamos também uma missionária em Normandia, que é o município próximo à Guiana inglesa já, né, mas voltando para o Amazonas é o seguinte, como nós tivemos os contatos com essas comunidades indígenas e faremos principalmente trabalho voltado à área social com palestras e tudo mais, né, que já acontece esse ano, já está marcada inclusive, já estamos agora trabalhando a questão logística, de passagens e tudo, para o ano que vem, se nós tivermos aí a bênção de Deus, a permissão de Deus e a bênção também da nossa diretoria, a gente retorna ao estado do Amazonas, provavelmente depois de meados de abril, maio aproximadamente, e o plano dessa vez é levar uma equipe de médicos, dentistas, provavelmente a gente vai levar para trabalharmos nessas comunidades indígenas. Lá em cima, no Alto de Solimões, a gente fala lá em cima que é o Alto de Solimões, nós temos aproximadamente 30 mil indígenas da etnia ticuna, aí tem algumas etnias como o Cocamas que também ainda tem na região e a gente tem três comunidades indígenas nessa região que a gente já iniciou esse trabalho, mas o plano é que a gente venha expandir ainda mais nessas comunidades e o meio é exatamente esse, através de trabalhos sociais, como palestras, como eu disse, de antidrogas, prevenção a doenças sexualmente transmissíveis e futuramente com a questão médica, hospitalar, pelo menos atendendo as necessidades básicas das comunidades. A gente tem já contato com algum profissional da área de saúde que tem o interesse de ir conosco lá e também contatos com profissionais da área odontológica, como dentistas, pelo menos as coisas básicas, porque quando você vai nesses lugares, Carol, o que acontece? você tem duas reações, voltar e tentar fazer alguma coisa, voltar e pensar não adianta porque não vai ter como a gente resolver o problema de todo mundo. Bom, o problema de todo mundo não tem como resolver, mas se você puder amenizar o problema de algumas pessoas, já é alguma coisa. O que a gente não pode fazer é ficar parado diante desses desafios. É cruzar os braços. Cruzar os braços. Então, assim, esse é o projeto, o desejo do meu coração hoje, porque por enquanto eu estou como diretor do departamento de missões. Eu não sou o diretor, eu estou como diretor. Porque o dia que eu sair, outro assume o cargo de diretor. Então, assim, o projeto que eu tenho hoje no meu coração é que a gente faça com que esse trabalho venha a crescer na região. Então, ano que vem a gente volta com a equipe de médicos, a gente conhece mais comunidades e de acordo com os acontecimentos e com a benção do pastor presidente, a gente vai expandindo cada vez mais naquela região. Se Deus quiser. E vamos ter outros viagens do dicionário. Esse é o propósito. Pastor, isso aqui é uma frase, a gente já está quase encerrando esse programa. Daqui a pouco a Dani apita lá o cronômetro. É que, para encerrar, se o senhor pudesse definir essa experiência em uma frase, teria uma? Se teria, qual seria? Ainda tem muita coisa a ser feita. Ainda tem muita coisa a ser feita. É, eu acho que isso resume. Isso resume tudo. Bom, nessa viagem, né? Aliás, em todas, tem muita coisa a ser feita. Eu penso, Carol, que nós, assim, eu acho que a gente está muito acomodado, sabe? Estamos mesmo. Muito acomodado, de modo geral. E eu não sei, isso depende, talvez seja, porque eu tenho uma personalidade, né, de estar sempre em movimento, né? Algumas pessoas dizem aí que sou ligado a 220, mas não é isso. Eu penso que a vida é uma safra só. Oportunidades, Carol, elas não voltam mais. Podem vir outras, mas voltar uma oportunidade perdida, jamais. Por exemplo, virão outros meses de junho, mas junho de 2020 nunca mais vai vir novamente. Não tem como. Então, o que eu fiz em 2020 ficou. Agora virão outras oportunidades. Diante dessas oportunidades, o que eu vou fazer? O que a igreja vai fazer? O que o Ministério de Caratinga vai fazer? Então, a frase que resume é ainda tem muita coisa a ser feita. E, na verdade, nós vamos ser cobrados, né, pastor? Deus vai nos cobrar o que você fez pelo outro. Com certeza, com certeza, porque eu gosto muito de um texto do apóstolo Paulo, que ele escreve a carta aos Coríntios, no capítulo de número 9, e ele começa falando sobre o seu apostolato, né? Aí ele diz assim, 1 Coríntios 9, 16, no me fode de memória, ele diz assim, é-me imposta uma obrigação de anunciar o Evangelho. E ai de mim se não anunciar. Aí ele diz no 17, assim, por isso se eu faço de boa mente, terei prêmio, mas se faço de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Aí ele continua discorrendo o texto, aí ele vai dizendo que fez como se estivesse sem lei para aqueles que estão sem lei, ele fez como se estivera debaixo da lei para aqueles que estavam debaixo da lei, aí ele diz assim, eu fiz-me de fraco para com os fracos, aí lá no 22, ou 23, ele diz assim, fiz-me de tudo para por todos, não fiz-me de tudo para com todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Aí ele conclui, pelo menos a parte que eu quero citar, ele diz assim, e eu faço isso para eu ser participante do Evangelho. Ou seja, para ser participante do Evangelho, para ser discípulo de Jesus, para ser seguidor de Jesus, para ser salvo na pessoa de Jesus, precisa tentar levar alguém a Cristo. Essa é a missão da igreja, essa é a missão sua como igreja, tua como cristão. Diante disso, o que você tem feito, o que eu tenho feito, o que nós temos feito com o tempo que o Senhor tem nos concedido de vida aqui. Esse é o desafio. E aquilo que o Senhor falou, e tem muita coisa. Vou voltar na frase, que ainda tem muita coisa a ser feita. Pastor, quero agradecer a participação do Senhor aqui na ADEC TV. Essa série especial, incluindo esse, serão três, sobre essa viagem missionária ao estado do Amazonas, para vocês poderem conhecer um pouquinho mais do que é realmente um campo de missão, o que é o departamento de missões, o trabalho que é feito, e vocês vão conhecer a necessidade daquela região. Pastor, eu quero que você se despeça deles, se deixe seu recado. Primeiramente, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigado a você que nos acompanhou até agora. E fiquem ligadinhos, nos próximos programas, vocês verão imagens inéditas, com certeza você será tocado por Deus, quanto a sua responsabilidade em relação à obra missionária. Muito obrigado e até a próxima oportunidade. Amém. Obrigado.